Oi gente, tudo bem? Não importa o tipo, cor ou textura dos seus cabelos, o fato é que os fios brancos surgem para todo mundo. Alguns aceitam e assumem esse novo visual com naturalidade. Já outros preferem ter a pigmentação natural dos fios, seja ele ruivo, loiro, preto ou castanho. Se seus fios brancos já apareceram e você quer eliminar de uma vez por todas, então essa receita é para você. Esse tratamento, além de cobrir os fios brancos que já branquearam, também vai fazer com que os novos fios nasçam e cresçam rápido com a cor natural de outrura. O resultado é espetacular! Se você se interessou por essa receita, deixe um joinha no vídeo. O like de vocês me deixa incentivada a postar mais vídeos como esse. Se inscreva no canal e vem comigo para o passo a passo. Ingredientes 2 colheres de sopa de soro fisiológico O soro fisiológico hidrata os fios, ajuda a receita a penetrar mais fácil na fibra capilar e couro cabeludo. 1 colher de sopa de café solúvel O café solúvel, da forma que será preparado nessa receita, não deixa o cheiro forte no cabelo. Ele vai promover uma leve esfoliação no couro cabeludo, vai desobstruir os folículos pilosos, permitindo a passagem de novos fios sadios e crescimento acelerado, além de promover o escurecimento dos fios que já estão brancos. 2 comprimidos de ácido fólico triturados O ácido fólico é a vitamina B9. Esta vitamina combate e previne o aparecimento dos fios brancos, pois ela combate o acúmulo de peróxido de hidrogênio na raiz dos cabelos. O peróxido de hidrogênio é uma substância clareadora e causadora do nascimento dos fios brancos. Misture bem os ingredientes Nos cabelos previamente lavados, aplique a receita na raiz dos cabelos. Faça uma esfoliação com as pontas dos dedos. Deixe a receita agir por 30 minutos e enxague bem para retirar toda a receita. Em seguida condicione ou use uma máscara capilar de sua preferência. Repita esse procedimento duas vezes na semana. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com amigos.